Vou fazer de tudo para falar direitinho, Jardim dos Jasmins, JJ. E o nome dele também começa com J, João Paulo Florentino, que fez esse jardim aqui na Casa Corgoiás. Jasmim é a tua planta preferida ou não? Não necessariamente, na verdade a gente escolheu o jasmim porque é uma planta que tem muita personalidade no paisagismo. Ela tem uma forma escultórica, que você consegue explorar ela tanto ao criar e utilizar a vegetação no paisagismo, mas também na iluminação. Então quando a gente tem a possibilidade de vir nesse jardim à noite, ele cria um efeito muito bacana com a iluminação também. Então assim, de certa forma é uma planta muito versátil e ela tem um gênero muito grande. Então nesse ambiente a gente conseguiu explorar três espécies diferentes de jasmins. Então a gente tem o jasmim manga, que é a árvore. Aqui a gente tem a gardenia jasminóides, que é o arbusto. E tem também a trepadeira em cima do pergolado, que é uma outra espécie de jasmim também. Ah é? Peraí, qual? Essa que vai subindo aqui na lateral. Eu sempre tive essa dúvida, você vai me ajudar? Porque eu adoro jasmim manga, acho uma das árvores mais bacanas que tem. De fato chama jasmim manga porque é um parente do jasmim, que a gente conhece do menor aqui, do jasmim pequeno? É por isso? Não, o gênero é diferente. Ah, porque... Pluméria. Ah! Não é do gênero das gardenias, não. Ah, ok. Porque eu sempre vi essa planta e falei, será que chama jasmim manga porque é do mesmo gênero, da mesma família? Não é. É, ok. Na casa da minha amiga, Rosana, tem um jasmim manga que se chama Marcinha. Em minha homenagem. É verdade. A gente continua pra cá. Então aqui ele explicou por que ele usou, por que ele deu esse nome ao jardim, o Jardim dos Jasmins. E aí você fez essa pérgola, que esse aqui é um espaço pra você ficar, relaxar, ouvir um pouco o som da água. É, a ideia do ambiente, ela partiu assim, não só da contemplação do paisagismo do verde, mas a gente precisava criar um ambiente de estar, de forma que o visitante se identificasse com esse espaço e conseguisse entender que esse fragmento da paisagem pode fazer parte de uma residência, de uma chacra, de qualquer lugar que inspire aconchego, relaxamento, um local pra pessoa conseguir realmente se desconectar, né? E se conectar novamente de volta com a natureza, como todos nós já tivemos um dia. Então, a gente tentou sempre assim, puxar peças e elementos que tranquilizam o ser humano. Então, por exemplo, o barulho da água caindo, né? O pergolado com as plantas em cima, ele veio pra poder trazer um pouco de umidade. Porque a gente, na nossa região, tem um clima muito seco. Então, pela insolação natural que a gente tinha nesse espaço, a gente enfrenta muita insolação na parte da tarde. Então, aqui a gente conseguiu plantar um pedaço com teto verde, que já diminuiu um pouco de temperatura, e criou essa ornamentação com a vegetação pra que a pessoa realmente se sentisse abraçada pelo verde no ambiente. Esse pergolado é um desenho teu? Essa estrutura a gente encontra pra comprar ou você mandou fazer sob medida? É, na verdade, é um projeto do nosso escritório. A gente fez pensando exatamente no ambiente, de forma assim que ele não fosse nem fechado demais e também nem aberto demais. Ele criasse uma semi-privacidade pra esse ambiente. E foi um projeto nosso. A gente desenhou, fez todas as especificações e aí, em seguida, a gente passou pras empresas que executam. Então, ele tem tanto a parte estrutural, que é metálica, quanto a parte de revestimento, que é uma madeira, que a gente fala madeira de redescobrimento, que é uma reutilização de cruzeta de demolição. Ah, que bacana. E ali você pôs uma pequena cobertura com... Aquele é o teto verde. Ah, lá em cima, então tem... Em cima, isso. Porque quando a gente olha da lateral, a gente consegue ver as plantas caindo. Em cima dessa cobertura, a gente tem uma célula, onde estão plantadas uma vegetação apropriada pra ficar sobre alta insolação. E ela tem um espaço pra poder armazenar água e sobreviver de uma forma muito mais independente do que as plantas que estão no solo, que precisam de uma irrigação mais cuidadosa. Muito bacana. Bom, a gente tem uma plataforma mais alta, que é essa, que é onde a gente está. Isso aqui, que material que é? Isso é um porcelanato que imita madeira, produzido pela Porto Belo, chama Ibirapuera Mix. É um porcelanato de área externa. E ele traz esse aconchego, assim, é uma peça muito utilizada nos projetos hoje em dia, porque tem essa textura da madeira, tem o aconchego da cor, desse toque da madeira, mas não é madeira e por não ser madeira e ser um porcelanato, ele demanda menos manutenção pra pessoa que utiliza. Muito legal. Aí você fez essa plataforma onde tem o espaço pras pessoas ficarem sentadas. Tem até um balanço, a gente adora balanço. Tem gente se balançando aqui? Tem. Eu acho que a peça que está mais chamando a atenção no ambiente é o balanço. Todo mundo que vem, quer sentar, fotografar, esse balanço é o Balanço Arupema. E ele tem esse nome inspirado num utensílio indígena usado pra culinária, que é uma bateia, como se fosse uma bacia feita de palhas de vegetais, que os índios usam pra depositar os alimentos, pra fazer limpeza, higienização e fazer o preparo na culinária. Do Sérgio Matos. Do Sérgio Matos, que é o nosso grande amigo também. Tá vendo, Sérgio? Onde tem o teu balanço, todo mundo quer balançar. Bom, do lado de cada plataforma, do outro lado também, a gente tem a área com a água, né? Sim. E você fez uma coisa muito bacana, que são as torneirinhas abertas ali, as fontes com as torneirinhas abertas. É, a gente quis dar, em parte do ambiente, esse aspecto de nostalgia. Então, a gente foi atrás de realmente achar essa torneira, que é uma torneira de latão, que é um design que a gente vê no jardim muito simples, de muitos anos, né? E mesclar ele com essa coisa das pedrinhas dentro da água, que é um revestimento novo da Drenopave, que a gente conseguiu utilizar pra que o espelho d'água ficasse o mais natural possível, mas buscando, assim, se assemelhar às formas que a gente encontra na natureza. Bacana. E aí, você usou também aquelas pedras maiores ali, tanto do lado de lá, quanto do lado de cá. Por quê? Aquilo é uma pedra portuguesa preta, solta. É um tipo de material que a gente encontra de forma, assim, barata e muito fácil na nossa região. E muitas vezes a gente usa ele no paisagismo pra fazer cobertura vegetal. Então, assim, de forma que o solo não fique exposto. Então, você não tem a terra nua exposta à erosão, ou quando você fazer irrigação, ela molhar o jardim. E você cria um espaço de interesse que ele não pode ser pisoteado, né? Mas a gente tem um apelo estético dessa, de usar esse revestimento. Muito bacana. No ano passado, em Casa Corgoiás, ele fez também jardim, que era um jardim que ficava logo na entrada. E esse ano, esse outro jardim aqui, você decidiu que ia se especializar em paisagismo? Em que momento? Tava na faculdade ainda? Olha, a decisão profissional mesmo foi no meio da faculdade. Eu vi que eu já gostava de paisagismo e eu queria mostrar a importância de se trabalhar as áreas permeáveis, as áreas externas e vi que tinha poucos profissionais nisso. Mas eu acho que eu me descobri paisagista desde criança, assim, pelo amor das plantas, por gostar da natureza, eu acho a natureza muito mágica, como que ela acontece, como as plantas crescem, a estrutura vegetal e eu acho que um pouco do jardim dos jasmins esse ano, a gente queria mostrar um pouco sobre a arquitetura dessa espécie, entendeu? Que é muito fabulosa. A forma como o jasmin vai tramando os galhos, como que ele se equilibra, a forma como nasce a folha dele. Então, a gente queria chamar um pouco a atenção, assim, de como a natureza pode mostrar um tipo de arquitetura perfeita também. Que legal, que legal, adorei o Jardim dos Jasmins, minha planta preferida. Muito obrigada, João Paulo. Você tem Instagram e tem com outros trabalhos? Tem, é... O nome do nosso escritório é Florentino Arquitetura Paisagística, aí quem quiser acompanhar nosso trabalho, a gente tá lá, arroba Florentino Paisagismo. Arroba Florentino Paisagismo. Isso, exatamente. Muito bom. Então, você conheceu o Jardim dos Jasmins, do João Paulo, aqui de Casacor, Goiás, que fica aberto até o dia 22 de junho. Hoje teve bastante jardim, teve bastante ar externo. A gente continua o programa, não acabou ainda, não. Tchau. 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 Tchau.